Estamos de volta com o Ligue Band pra você, prêmios da I9 Sport Center. Você que gosta de futebol, gosta de tênis, gosta de basquete, tem tudo lá na I9 Sport Center em São José dos Campos. Você de todo o Vale de Paraíba pode. Eles mandaram essa camisa belíssima do Santos. Olha o número, olha o número. A coroa do Reiki. Sem patrocínio. Lembra aquelas do Pelé dos anos 60. E aqui também, ó, tem mais dois convites da Estância Nativa Setaneja, nosso patrocinador também sensacional, o Michel Teló, sexta-feira. E, ó, canecão do Santos, ó, tá botando uma cervejinha aqui. Claudio Nicolini, baba aí, Claudio Nicolini, você não vai ganhar essa camisa, rapaz. Isso aqui você não, você é da casa, você não pode participar. Nós até íamos colocar também uma caneca do Corinthians, né, pra fazer uma brincadeira, mas a gente, desnecessário, como diria o Carmo. Então, prêmios pros santistas, os corintianos, aguardem mais um pouquinho que a gente vai fazer uma brincadeira com vocês também, tá? Ó, nós temos aquela camisa do Corinthians ainda, que ninguém ganhou, né? Temos mais uma caneca do Corinthians. Fica pra semana que vem, tá? Fica pra semana que vem, ó. Depois que eles desincharem a cabecinha, aí vão ter direito de ter uma caneca pra beber. Agora, é o seguinte, pra ganhar é muito fácil, gente. Santos vai jogar contra um secal das quarta-feiras. Portanto, quem for o primeiro a acertar o placar do jogo da Libertadores do Santos, leva todos esses prêmios bacanas. Ah, eu também queria. Eu não sou santista, mas eu tenho muito amigo santista que gostaria de ganhar. Todo mundo. Não é? Até o Cláudio Nicolini, por exemplo. É ele que compre a camisa. É ele que compre, né? Gente, ó, ainda falando de futebol, a Federação Paulista divulgou, inclusive, a Copa Paulista, que vai ser São José e Taubaté. E a gente, inclusive, falou disso na sexta-feira aqui, Carmo. Só queria que você confirmasse pra mim o dia do jogo, que vai ser em agosto, é isso? É dia 3 de agosto. Tá marcado na tabela. A competição começa no domingo, dia 17 de julho. Na verdade, no sábado, dia 16 de julho. Os times têm um prazo agora aí pra determinarem o dia e o horário que vão mandar os seus jogos. O Taubaté deve manter no domingo mesmo, às 10 da manhã, que foi o horário escolhido aí no Campeonato Paulista. O São José não sei se vai escolher sábado à noite, domingo cedo. Não sei qual é o horário que a diretoria do São José vai escolher. O ruim é que a tabela determinou os dois jogos pra meio de semana. Lá em Taubaté, tá marcado pra uma quarta-feira e tem que ser às 3 da tarde, porque não tem iluminação. E no Martins Pereira, no segundo turno, dia 14 de setembro, também é uma quarta-feira. E à noite, lógico, dá pra se jogar normalmente no Martins Pereira. Mas esses jogos, por se tratar de clássico, né? Jogos regionais, clássicos da região, eles deveriam, na tabela, serem marcados pro final de semana, pro domingo. Seria bem melhor, né? Pra facilitar a vida do torcedor. Aliás, a diretoria do Taubaté, né? O presidente Alicara, ia inclusive na federação conversar com o pessoal, precisava fazer uma mudança na tabela ali, pra que o jogo ficasse pro domingo. Pra atrair muito mais gente, porque quarta-feira à tarde, dia de trabalho, né? Não é Campeonato Paulista, é Copa Paulista, já não tem aquele interesse, né? Tão grande assim. Mas é um confronto legal, que não acontece desde 2007, que poderia gerar uma receita melhor pro Taubaté como mandante, se o jogo for no domingo pela manhã, ao invés de quarta-feira à tarde. Muito bem. Pelo torneio Novo Milênio de Basquete, o final de semana não foi bom pros times da região, não. O Pindamonhangaba perdeu para o Internacional de Santos por 73 a 52. E o Jacareí foi derrotado pelo Mogiano por 84 a 81. As duas equipes voltam à quadra na próxima quarta-feira. L Robocop mandou uma mensagem pra gente, falou que a torcida Sexto Elemento e o pessoal do Pânico estão lá no Ginásio Lineu de Moura recepcionando os dois jogadores da equipe juvenil, pro São José Basquete também, eles sempre apoiando a torcida joseense, apoiando o basquete joseense. Agora é o seguinte, gente, vamos levantar poeira aqui no jogo aberto regional. Neste final de semana, a cidade de Caçapava foi palco da segunda etapa da Copa São Paulo de Motocross. Vamos ver? O DNA da adrenalina faz parte da vida deste menino de 11 anos. Calinhos disputa no motocross desde os quatro. E tão novo já coleciona prêmios e sonhos. Quando eu era pequeno, eu ganhei muito meu pai andando. Aí eu comecei a incentivar ele e ele começou a me incentivar a andar de moto. Já ganhei o campeonato amador, fui três vezes campeão das 50 cem-lindradas e uma vez campeão da meia cem-lindrada. Com atletas entre nove e cinquenta anos, a pista de mil e novecentos metros fica pequena para tantas manobras. São mais de duzentos e cinquenta participantes em oito categorias da segunda etapa da Copa São Paulo de Motocross, realizada pela primeira vez em Caçapava neste fim de semana. Para o motocross da região é muito importante, porque é considerado hoje o maior campeonato de motocross do estado de São Paulo. Então fortalece a região, os pilotos da região vão estar em evidência no cenário estadual e nacional. Para pilotar em uma pista como essa, é preciso coragem e muito treinamento. A prova tem um tempo médio de quinze minutos. E nesse circuito irregular, com mais de dez obstáculos, o piloto precisa ter agilidade e equilíbrio. Ser um piloto de motocross ele precisa estar muito preparado, porque é um esporte de risco, tem muitos obstáculos, muitos pulos. Acho que o piloto, antes de entrar em uma competição, entrar em uma pista, acho que ele tem que estar muito bem preparado, muito bem treinado. Não só com a moto, mas fisicamente também acho que isso é muito importante. Muito bacana. Você viu que o menininho falou assim, quando eu era pequeno... Quando eu era pequeno. Quando eu era pequeno. Está grandão, hein? Você viu que maravilha? Parabéns à Caça Pava, que recepcionou aí a Copa São Paulo de motocross sensacional. Já participou do motocross? Não, nem de bicicleta ou sem andar. É difícil essa situação aqui. Ajuda. Gente, a gente vai encerrando por aqui. Amanhã a gente volta ao meio de e-mail. As notícias atualizadas no nosso Twitter, twitter.com.br. Você pode mandar o seu recado para a gente pelo e-mail jogoaberto.com.br. E não esquece que quem acertar, foi o primeiro a acertar o placar do Santos no jogo de quarta-feira da Libertadores, leva os prêmios da Inova Esporte Centro e da Estância Nativa. Se ninguém acertar, acabei de receber aqui um documento que fica com o Nicolini a cabeça. Tira. Não fica não, a gente volta para a próxima. O Rui está bem? Está tudo certo. Está bom o Rui, juiz, hein, rapaz? Sexta-feira você estava forte, hein? riso. 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 riso.